Hoje nós vamos ver como carregar corretamente esse fone de ouvido de acordo com o que está escrito no manual de instruções Que vem no próprio fone Modelo TWS BL31 Rusan Ele já vem com esse cabo USB tipo C, bem curtinho Mas é o que já vem nele, então é o ideal para você utilizar Caso não funcione, você pode trocar Para ver se vai resolver o problema No manual de instruções, indica que você utilize uma fonte de 5V, padrão de 5V Não fala sobre amperagem Mas geralmente essas fontes vem com 5V e 2A O Samsung e a maioria dos celulares vem com essa amperagem, essa voltagem Então você pode utilizar tranquilamente Caso não venha, você pode procurar e comprar, que custa em média uns 20 reais Não utilize fonte turbo e também nem entrada de PC, essas coisas assim Essa aqui tem 2A e 5V Então vamos utilizar ela para carregar os fones de ouvido Os fones de ouvido vem dentro dessa case aqui O bom dessa case é que ela tem um mostrador de porcentagem Então você vai saber quando ela estiver 100% Não tem aquelas luzinhas nem nada, tem o número mesmo Antes de começar a carregar, você vai ter que remover isso aqui que tem nos fones Senão ele não vai receber carga Para que os dois contatos ali entrem Dê contato naqueles dois pininhos lá Para poder começar a carregar Você vai conectar o cabo na fonte E vai conectar aqui na parte traseira Vai começar a subir a porcentagem A hora que tiver 100% pode tirar Leva de média de 1 a 2 horas para completar Depois eles passam a carga para os fones automaticamente Acende essa luzinha vermelha aqui E fica carregando até apagar Quando apagar é porque seus fones vão estar carregados E vão estar prontos para uso Terminando isso, você já pode utilizar E depois que utilizar, você pode colocá-los aqui dentro de novo Que essa case consegue dar mais carga no seu fone Sem precisar recarregar ela Sempre deixe a case carregada Que seus fones sempre vão estar carregados também Não esqueça de deixar o like aí embaixo Ajuda muito Inscreva-se no canal se não for inscrito Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário aí Nós vamos ficando por aqui Até a próxima